Boa noite a todos. Tem muita gente estranhando, não é? Cadê Tiago Acira? Mas hoje é o aniversário dela e, lógico, ela está com a família. Mas, como sempre, ela é minha filha, manda meu abraço. Tá? Muito bem, gente. Então, antes de nós iniciarmos, vamos relaxar, não é? Eu sempre falo isso, a gente chega esbaforido, calma, vamos acalmar, vamos respirar, porque nós estamos naquele momento do nosso alimento espiritual, não é? O alimento físico nós já tivemos, mas nesse momento o alimento espiritual que nós vamos receber através das reflexões que serão trazidas, são muito importantes. Então, vamos acalmar, vamos deixar lá fora as preocupações, vamos, nesse momento, vamos nos dar esta oportunidade. São momentos de paz, de contato com Jesus, com Deus. Então, quem quiser, pode fechar os olhos, senta bem relaxado, descreve os abraços, pernas. O Antônio está colocando aquela musiquinha assim, bem tranquila, bem suave, própria para o nosso relaxamento. Então, vamos relaxar o nosso corpo físico. Enquanto isso, vamos trabalhar a respiração. A ciência está aí o tempo todo nos dizendo que, quando trabalhamos a respiração, acalmamos todo o nosso interior. Então, inspira e expira. Façam esse movimento mais cinco, seis vezes. Vamos sentindo uma paz. mais gostosa. Vamos preenchendo nossa tela mental com a natureza. Com as flores, as águas do mar. Um céu bem azulzinho. O sol brilhando, nos aquecendo, nos abraçando, nos passando luz, forças, energia. O verde, das montanhas, tudo isso passando pela nossa tela mental. O canto dos pássaros. E vamos, agradecendo a Deus, a beleza dessa natureza. E por sermos também criação desse mesmo Pai, fazemos também parte dessa natureza. E aí vai nos invadindo um sentimento de alegria, de reconforto. e uma sensação de leveza, de paz interior, que é o que tanto buscamos. E assim, já nos sentimos mais tranquilos, mais relaxados, mais harmoniosos. E então, vamos lentamente abrindo os olhos, respirando fundo. E aí, vamos lentamente abrindo os dedos das mãos, dos pés, mesmo dentro do sapato, do tênis. Tadinho dos dedinhos dos pés, né? Tão esprimidinhos. Ai, que sensação boa. Então, é nesse clima de harmonia, de paz, alertas agora. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês, com todos nós. Que possamos, nesse dia agradável, aonde o amor está no ar, a gente possa sentir o verdadeiro amor do Cristo penetrando sobre os nossos corações. A página de hoje é, no convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E a dissertação de Emmanuel diz o seguinte. É comum ouvirmos, a cada passo, observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem, escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando mil frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas, com a volúpia de que lhe procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofrem em épocas precedentes. Estoriam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo e, com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esqueça-o e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a acervativa do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque, efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Emmanuel. Então, é uma página que eu considero bem diária, né? Que a gente tem o convívio com pessoas, e nós mesmos, né? Que muitas vezes nos... É... Ficamos muito felizes, né? Em estarmos remoendo aquela doença, aquele fato, e dizendo com requinte até, né? De dor, revivendo aquilo tudo, várias e várias vezes. E aí as pessoas querem tirar a gente daquele círculo vicioso e a gente continua, porque faz bem, a gente se sente revoltado com o mundo, revoltado com a política, revoltado com a saúde, e aí a gente sai por aí jogando esse perfume azedo para todo mundo absorver. E aí, como é ruim termos pessoas nesse convívio conosco? E aí a gente procura, geralmente as pessoas alegres, com o bom astral, aquelas pessoas que falam bem da vida para estarem junto de nós. Mas esse é o segredo, para que a gente possa mudar a ótica. Não é que as pessoas vão mudar por causa de nós, mas nós é que mudamos a ótica, na verdade, em função dessas pessoas. E aí quando a gente tem a luz verdadeira, do Cristo, do Evangelho, aonde a gente realmente quer mudar e ver que o sentido da vida é outro. que na verdade essa carne um dia vai, querendo ou não, todos nós vamos, cedo ou tarde. E o que fica é a essência espiritual. E essa essência precisa ser lapidada aqui. Se na hora que nós reencarnarmos, a gente tem total sapiência daquilo que a gente vai passar, e mesmo assim a gente reclama, reclama, como se a gente fosse o maior infeliz do mundo, a gente não concordou com aquilo que nos foi destinado. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa absorver essa atmosfera maravilhosa de estar em convivência com Cristo. Graças a Deus. E assim, Senhor, como te agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa, ouvindo do teu Evangelho, que como a página nos traz, é luz, é renovação, é a convivência contigo, Jesus querido. como te agradecemos o teu amor, o teu envolvimento, o teu amparo. E te rogamos, Senhor, por todos aqueles que sofrem, que choram, que passam por aflições, sejam encarnados ou desencarnados, que a tua luz, Jesus querido, possa estar envolvendo a todos, que a tua luz possa estar envolvendo este planeta de provas e expiações. E que a tua luz possa estar aquecendo os corações, que a tua luz possa estar balsamizando tanta dor, tanto sofrer. Obrigada, Senhor, porque temos a certeza que tu estás sempre ao nosso lado e a nossa frente a nos direcionar para a luz. Te pedimos, Senhor, que a nossa querida Raquel possa estar sendo envolvida também, pois irá trazer para nós as reflexões da noite de hoje. e em teu nome, Senhor, em nome dos nossos guias e protetores, amigos espirituais, coordenadores desta tarefa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que estamos pedindo a permissão para iniciarmos a reunião da noite de hoje. que a tua luz nos envolva, mas que a tua paz permaneça neste ambiente, em nossos pensamentos e em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de mais nada, eu queria saber onde estão os casais aqui dessa palestra. Levantem a mão bem alto. Os casais, os namorados. Onde estão? Levantem a mão bem alto. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês por terem vindo passar esse dia, que apesar de ser um dia comercial, tem todo esse envolvimento que a Márcia falou, do amor no ar, do carinho. E vocês optaram em passar aqui com a gente. Nessa atmosfera de paz, nessa atmosfera de alegria também. e juntinhos aqui. Por estarem juntos aqui, eu queria parabenizar vocês e queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. E queria também fazer um agradecimento público ao meu namorado, que eu não estou vendo aqui. Cadê ele? Ah, está ali. Levanta a mão, marido, namorado. Marido é sempre namorado, né, gente? Então, levanta a mão, namorado, alto. Então, eu queria agradecer também, publicamente, a ele por estar aqui comigo. por a gente abraçar o mesmo ideal e ele, apesar de ter vindo conferir para ver se eu estava aqui, ele veio comigo. Aqui está, né, abraçando a tarefa junto comigo. Então, é uma alegria muito grande ter essa pessoa ao meu lado, receber isso como presente, viu, marido? Também. Os presentes não são só físicos e materiais, né, gente? São também a nossa vibração, o nosso carinho. Muito obrigada por estar aqui também. Então, gente, a gente hoje vai falar de um tema muito interessante, porque é de um livro muito interessante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que todos vocês já devem ter conhecido ou passado por ele aqui na casa, né? E é um livro muito importante na doutrina espírita. Esse livro, ele foi o terceiro livro a ser organizado por Kardec, e no primeiro livro, o livro dos Espíritos, a gente tem uma ideia de toda a doutrina em várias perguntas e respostas, passando por todos os assuntos. E no Evangelho, a gente tem um assunto especial sendo tratado, que é Jesus. Apesar de ele falar de Jesus o tempo todo, em todas as obras, o Evangelho, ele é o ensinamento de Jesus à luz do Espiritismo, à luz dos princípios básicos da doutrina, interpretando de outra maneira algumas passagens que ele nos trouxe, ampliando o entendimento de algumas coisas que, para nós, ainda ficavam difíceis de entender. E com base no que a doutrina, nos princípios básicos da doutrina, ele vem descortinando uma série de ensinamentos de Jesus à luz desses novos princípios, que a doutrina traz para a gente. A imortalidade da alma, a comunicabilidade com os Espíritos, que é traduzida pela mediunidade, aqueles que podem trazer comunicações, mensagens, a questão de Deus mesmo, que muitas outras também trazem, mas o Espiritismo tem como princípio básico Deus, acima de tudo, Pai, Criador de todos nós, de todas as coisas. E tudo isso ele leva em conta para trazer as passagens de Jesus com esse novo olhar. O capítulo que a gente vai tratar é um dos que está lá mais para o final, mas não pouco importante, ele é muito importante. Ele fala da prece. O capítulo é o capítulo 27, que se chama Pedir e Obterês. e dentro dele ele fala de várias coisas. A gente não vai conseguir trabalhar tudo porque é um capítulo grande, então eu escolhi algumas partes dele para a gente tratar em especial. Para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A prece, quando ele fala assim, pedir, a nossa forma de pedir é na forma da oração, mas pedir o quê? O que que a gente pede? Eu queria saber de vocês, o que que a gente pede? O que que vocês pedem assim no dia a dia? Quem quer falar assim? Ah, pedem saúde, harmonia, ah, então eu vou embora, vocês estão muito evoluídos para eu ficar aqui falando. Todo mundo pede saúde, ninguém pede para ganhar na loteria? Jura, gente? Ah, você pede, ah, então, ele confessou, viu, gente? Ninguém pede para conseguir comprar um carro novo? Ah, uma casa nova? Ah, a gente acaba pedindo, né, algumas coisas que a gente trabalha tanto, né, poxa vida, será que a gente também não merece? Mas, o caminho que a gente precisa trilhar realmente não é o caminho de pedir o que é material, porque o que é material, até a Márcia deu na página de abertura, vai acontecer o que com o material? Quando a gente desencarnar, a doutrina espírita fala para a gente, né, no seu princípio básico, que o espírito é imortal. Então, que o corpo fica e o espírito vai. O espírito não consegue carregar na malinha dele o carro, a casa, né, o marido, os filhos, então a gente não consegue levar. Então, é melhor a gente pedir, sim, que a gente tenha forças, equilíbrio e, principalmente, se esses bens chegarem às nossas mãos, que a gente faça um bom uso deles. Então, isso é importante a gente pedir, porque às vezes a gente se preocupa em pedir o bem, pedir aquilo que a gente acha que é importante, que é material, mas a gente não se preocupa em pedir a sabedoria para usar aquilo para uma coisa boa. Então, é interessante a gente prestar muita atenção no que a gente pede, porque quando a gente, o evangelho diz para a gente assim, pedir e obterês. Então, se a gente pedir, de alguma forma vai chegar, né, então, é importante que a gente se preocupe com o que a gente está pedindo, né, a gente precisa estar atento para pedir o reforço das nossas virtudes, pedir o reforço da paciência, pedir o reforço da tranquilidade, o reforço da serenidade, isso aí não morre, a gente só, só guarda, só acumula para usar, é um patrimônio do espírito quando a gente consegue conquistar as virtudes. é claro que é uma conquista nossa, é uma conquista de trabalho também, mas os espíritos estão nos auxiliando com a coragem, com a força, com, nos fortalecendo para alcançar essas virtudes, né, a gente pode também pedir forças e meios para conquistar o que precisamos, e aí o evangelho traz para a gente que a interferência dos espíritos é aí, é em nos dar os meios, nos inspirar, nos ajudar a encontrar os meios para com as nossas próprias atitudes a gente conseguir alcançar alguma coisa que a gente está pedindo, a gente está pedindo aquela coisa, mas eles não vão nos dar aquela coisa, eles vão nos dar os meios de alcançar, e o evangelho traz para a gente um exemplo que é o do deserto, o homem no deserto, ele está muito desfalecido, está procurando água, ele então para no deserto e pede água a Deus, né, Senhor, por favor, eu preciso de água, né, e aí ele recebe a intuição, já quase desfalecendo, dos espíritos, que estavam ali, e a gente já vai dizer porque que eles ouviram daqui a pouquinho, e aí eles inspiram ele a tomar um caminho, a levantar e a tomar um caminho que ele iria conseguir encontrar o que ele estava procurando, então inspiram ele, e ele nas suas últimas forças escolhe aquele caminho, segue aquela intuição e encontra água, e aí após beber água ele diz, puxa, como o acaso é generoso, né, então no evangelho ele traz isso também, que muitas vezes o espírito ainda coloca essa recompensa no acaso, mas que isso faz parte do processo dele, e que uma hora ele vai reconhecer que não é o acaso, é a interferência da providência divina quando a gente está atento ao que ela quer nos falar, né, então, quando a gente acende a luz na nossa vida, a gente encontra os meios, e aí eu queria perguntar pra vocês, quem conhece uma música chamada, e eu não sei o nome da música, mas ela começa assim, apresse, quem conhece, levanta a mão, então, vamos cantar juntos, que essa é a primeira música da noite, vamos lá? A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada em prece vou seguindo o meu caminho sem temer os perigos da estrada os problemas tão difíceis não se acabam mas a prece me aquece o coração não precisa não vou seguindo paciente na esperança de encontrar de uma boa solução de encontrar uma boa solução parabéns, vocês estão afinados, hein? Ninguém desafinou, que coisa boa! então ela fala exatamente disso, da gente seguir o nosso caminho atento a essa luz, porque os problemas vão estar no dia a dia, mas a gente está buscando as soluções e nós seremos incentivados se pedirmos o que? Ajuda para encontrar as soluções nós e não para os espíritos nos darem de bandeja solução, de preferência num sonho, quando a gente estiver dormindo, a gente acorda com tudo resolvido, tudo ajeitadinho, não é assim, a gente precisa fazer a nossa parte. E aí eu falei aqui os espíritos, os espíritos, os espíritos, quando a gente pede, a gente pede a quem? A Deus. Mas todo mundo pede a Deus? Pede a Jesus? Para quem mais que a gente pede? Podem falar alto, não tem problema. aos amigos espirituais? A Nossa Senhora? Quem mais? Ao Pai Maior. Então, a gente pede, a gente direciona o nosso pedido. O que que acontece? O Evangelho traz para a gente que o Evangelho e a doutrina espírita também como um todo, né? Traz para a gente que nós temos um elemento poderosíssimo onde nós estamos mergulhados, que é o fluido cósmico universal. Que é alguma coisa que é muito mais fluida, né? Do que o ar. Que transmite com muito mais velocidade, com muito mais limpeza, aquilo que nós estamos transmitindo, né? A gente imagina, assim, a rapidez do clique, né? Quando a gente vai lá no e-mail ou no Facebook e dá um clique lá e chega do outro lado rapidinho, né? O fluido cósmico é mais rápido que isso ainda. Então, ele transmite o teor do nosso pensamento. O Evangelho traz para a gente a questão das palavras, né? Que não são precisas palavras, muitas palavras ou palavras bonitas, né? Para a gente poder alcançar esses a quem a gente pede. eles estão mergulhados nesse fluido como nós e estão sensíveis à nossa vibração também. Então, quando a gente pede a eles, eles vão de alguma forma ouvir, entender, sintonizar com esse pensamento principalmente que a gente está emitindo mais do que com a palavra, mas com a vibração, com o sentimento que a gente está vibrando ali para alcançar esses espíritos. Aí a gente pergunta assim, mas e a prece dos católicos que estão direcionadas aos santos? E a prece dos hindus que estão direcionadas àqueles deuses que representam lá para eles a divindade? O que acontece com esses? Eles não vão ser atendidos porque eles não estão pedindo nem para Deus, nem para Jesus, nem para os espíritos. Será que eles vão ser atendidos? Vão? Por que, gente? Porque independente do para onde a gente está direcionando, está a nossa vontade e o nosso sentimento. E certamente a gente tem atrás de todas essas imagens aqueles que estão procurando amparar e atender e ser instrumentos da providência divina em qualquer lugar. então eles serão sim atendidos. Quando a gente pede a um santo lá na igreja, as pessoas pedem lá na igreja católica, a gente pede para quem? Para Deus, para Jesus, para os espíritos protetores, para os nossos mentores, né? Mas para aqueles que precisam ainda desses dessas personalidades que nos fazem sentir vontade de estar orando, não há problema algum. por quê? Porque ali primeiro, para ser santo não foi qualquer pessoa, né gente? Foi alguém que teve uma história, foi alguém que tem uma representação positiva, de fé, de coisas boas que tenha feito, tem ali também uma representação do bem, do amor, né? Então por isso eles estão sendo demandados de orações desses grupos. Importantíssimo! e serão atendidos porque aquelas representações, aquelas personalidades, aqueles santos, eles são apenas canalizadores do pensamento daquele irmão que está ali orando. Como nós também vamos, às vezes pedimos a um espírito em especial, né? A Sheila ou a Francisco de Assis, né? Que nós também temos um carinho muito grande por alguns santos que trouxeram mensagens importantes à humanidade. Então quando a gente pede, a gente sabe que são espíritos que estão em uma condição de evolução pelo que fizeram muito grande e a gente pede ajuda a eles. E quando a gente pede, não necessariamente é ele, o próprio que esteve aqui, que caminhou por aqui que vai nos atender. Na verdade, eles estão ali sintonizados com uma série de espíritos que também tem aquela mesma condição espiritual de nos atender e que virão em nosso socorro, né? Às vezes a gente tem aquela questão, né, ainda do nosso orgulho, ah não, eu tenho que ser atendida por Jesus. Eu tenho que ser atendida pela Sheila, só serve ela. Pela Meimei, não pode ser outro, tem que ser aquele. E na verdade a gente sabe que há um conjunto de amigos espirituais que formam uma falange dentro daquele grupo de apoio, de consideração e que vem nos ajudar. Então vamos nos despreocupar se é ele mesmo que está vindo atender a gente. É alguém que tem condições de nos ajudar e de nos inspirar, né? E que com certeza está em atendimento ao pai maior, porque nada é feito sem a ciência dele, né? Nada é feito sem a ciência dele. E aí a gente entra num ponto importante, né? Porque se Deus sabe tudo, conhece tudo, conhece as minhas necessidades e o Evangelho toca nisso também, se Deus sabe tudo que eu preciso, pra que que eu vou pedir? Por que que eu vou pedir? Ele sabe tudo que vai acontecer, ele sabe tudo que eu preciso, então eu não preciso pedir. E é uma das questões que ele discute nesse capítulo. Ora, a doutrina espírita nos coloca também que nós temos o livre-arbítrio, que Deus sabe tudo sim, entretanto, ele deixa para nós o mérito das nossas ações, do nosso crescimento. Então, quando nós pedirmos a ele ajuda para as tribulações que a gente está vivendo aqui, a gente vai realmente ser atendido, a gente vai obter aquilo, né, e aí de acordo com algumas coisinhas que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente vai conseguir sim ser atendido, porque não é porque Deus sabe tudo que nós teremos tudo, nós teremos tudo no momento que for preciso ter, mas se eu estou vivendo uma dificuldade, eu não posso achar que, ah, então tá bom, Deus tá sabendo disso, não preciso falar com ele. Precisa sim, porque mais do que a questão de receber, é a nossa disposição interna de pedir, é o nosso reconhecimento da nossa da nossa pequenez ainda, das nossas questões, das nossas dificuldades, porque se estamos aqui vivendo tribulações, é porque em algum momento mais para trás na nossa história espiritual, a gente escorregou em alguma coisa, e a gente está aqui tentando se reajustar, eu não gosto muito da coisa de, eu errei, estou devendo, agora tenho que pagar, eu não gosto muito de olhar por esse lado, não, eu prefiro olhar assim, a gente atrás, se equivocou, não atendeu as leis divinas, as leis naturais, né, e a gente agora tem que se encaixar nela de novo, tem que encontrar o caminho de volta, de estar em harmonia com Deus e com as suas leis, então a gente vai fazer esse movimento de se reharmonizar com ela, e esse movimento às vezes dói, tem dor, tem dificuldade, né, porque a gente se afastou dessa lei e tudo tem consequência, né, pra tudo tem uma reação às nossas ações, se não foi hoje, foi no passado, né, então a gente precisa estar atento que a gente tem que ajustar aí alguma coisa, então o pedir a Deus é um reconhecimento de que nós naquele momento estamos sim com medo, estamos tristes, estamos angustiados, e estamos pedindo ajuda, então vem a nossa outra pergunta, né, pedir como a Deus, né, pedir como, como tem que ser a nossa postura interna, e aí eu vou lembrar também uma música, mas essa a gente não vai cantar porque ela é muito grande, né, mas eu vou lembrar uma música que fala um pouquinho dessa postura interna da gente, em algumas religiões, a gente até se ajoelha para fazer a prece, né, o ajoelhar é dizer o que? É uma posição que está nos colocando com humildade, com o reconhecimento de que eu estou precisando, de que eu estou pedindo, não necessariamente a gente precisa estar ajoelhado, mas a gente precisa estar ajoelhado internamente, a gente precisa estar diante de quem nós vamos pedir, reconhecendo a nossa dificuldade, de que ainda não somos perfeitos, ainda temos medo, e estamos precisando de uma mão amiga, né, então tem uma música, que ela é grandinha, a gente não vai cantar, mas que ela fala alguns trechos importantes para a gente, ela chama Se Eu Quiser Falar Com Deus, né, e ela é do Gilberto Gil, né, não é uma música espírita, mas onde ele trouxe coisas interessantes para a gente pensar, ele fala que eu tenho que ficar a sós, realmente, quando a gente faz prece, às vezes a gente até faz prece assim com todo mundo, né, mas cada um está na sua atitude interna de prece, a gente pode estar fazendo a prece aqui e a cabeça está lá na novela, né, está lá no, em outras coisas, né, no jogo, está lá em outro lugar, então é importante a gente estar na postura de prece interna, né, e ele fala eu tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, porque a importância do pensamento e da vibração na nossa prece, não necessariamente tem que ser em palavras, né, mas é muito importante a sintonia, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, e dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios, então, os nós também emocionais, que a gente tem que desatar na hora que a gente está se dispondo a fazer a prece, né, quando eu estou fazendo a prece, estou pensando naquela pessoa que eu estou com uma dificuldade de perdoar e tal, e que eu ainda estou pensando naquela postura, não, não vou fazer, estou revoltado, estou chateado, a gente está com um nó emocional aí ainda, né, então esse nó a gente tem que estar procurando desatar também, né, dos desejos, né, o nó dos desejos nesse sentido de pedir coisas que sejam maiores, que sejam, né, importantes no teor para o espírito, importantes para o espírito. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias. Ter a alma e o corpo luz, que é um simbólico, é no sentido da nudez ser o estar sem amarras, o estar no sentido da pureza, de estar aberto ao que eu vou estar fazendo, né, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que diabo amassou, ou seja, tenho que enfrentar a dificuldade, né, tenho que enfrentar as vicissitudes da vida, né, outra coisa que ele traz aqui bem legal, me aventurar, subir aos céus, tenho que achar, me achar medonho e me ver tristonho, porque reconhecendo a minha dificuldade, a minha, os meus vícios ainda, é nesse sentido que ele traz para a gente, reconhecer ainda os nossos vícios, as nossas questões, as nossas dificuldades, né, tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, ao final de uma estrada, né, que ao final, ao fim dar, vai dar em nada, nada do que eu pensava encontrar, porque, às vezes, a resposta de Deus, a gente pede uma coisa e vem outra, né, então a gente acha que não foi atendido, poxa, eu vim aqui no Esperança em Cristo, tô fazendo tratamento espiritual, venho na quarta-feira, venho no domingo, passo pelo passo, vou na desobsessão, vou na anélia, trago o cartão, ela assina, venho aqui, conto como é que eu tô, eu tô há anos fazendo isso e tô pedindo essa cura e essa cura não vem, né, será que não veio mesmo? Porque, às vezes, a resposta não é o que a gente tá esperando, mas ao longo do tempo que a gente tá aqui em tratamento, a gente avançou em muita coisa que a gente não via ou que a gente não esperava avançar. Então, quando a gente percebe, às vezes, a cura até não veio, que a gente achava, mas vieram outras cinco curas que a gente não sabia nem que a gente precisava, né, então, a cura no sentido do equilíbrio da harmonia interior que a gente ganha no nosso tratamento, na nossa trajetória. E é essa resposta inesperada da providência divina que tá atendendo ao nosso pedido de ajuda. Mas a ajuda vem na medida daquilo que nós precisamos. E aí vem a última pergunta pergunta que a gente vai fazer, né, que é pedir por quê. Por que que eu peço, então? Eu peço porque eu tenho certeza de que eu vou receber aquilo que eu preciso. Aquilo que está na medida do meu merecimento. merecimento. E aí vem uma questão que ela é importante, né, eu tenho que pedir com a certeza de que eu vou receber, mas dentro daquilo que eu também posso receber. E a questão é, a gente falou muito do pedir, né, que é a primeira palavra do tema, e agora a gente vai falar um pouquinho do obter. do obter versus o merecimento. A gente não obtém, na verdade, tudo que a gente pede ao pé da letra. A gente obtém aquilo que está de acordo com o nosso trabalho, a nossa mudança, o nosso compromisso com a nossa melhora. Então, a gente vai trabalhar agora uma outra música, que agora vocês vão ver aqui no vídeo, que ela fala um pouquinho, eu trouxe essa música por causa de uma frasezinha, mas ela toda é muito bonita, eu acho que vocês vão gostar, mas por causa de uma frasezinha, a gente vai ouvir essa música que se chama Vem Ser, tá? Não é vencer de vencer alguma coisa, é vem ser, venha ser, né? E a gente vai ver agora o vídeo dessa música, que é da Clara, e está sendo cantada pelo Diogo, né? Eles são dos Polos 8 e 13, quem conhece a Comerge, são jovens de Tijuca e Zona Sul. Tchau, irmã. Quando você olha a voz O que sentiu, o que ficou Não recebe mais Talvez seja agora A melhor das horas Para começar Seja o que foi O pior passo Vem sempre, sempre, Senhor Dar a vida a sua Amor e misericórdia A gentileza é o coração Vem, ouvir a nova danção Contar o refugio De Deus e Deus E a sagrada De coração Senhoras, o que senti? 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 Eu trouxe por causa de uma coisa e acabei ouvindo aqui, percebendo uma outra que é bem importante também. Eu trouxe por causa da frase gentileza e oração. Porque dentro dessa questão da gente obter por merecimento está o nosso trabalho em manter a nossa atitude interna de prece. E esse trabalho é o nosso trabalho em manter vigilantes na prece. E esse trabalho é o nosso trabalho em manter a gente tem, na nossa conduta normal, a gente estender a mão, a gente ser solícito, a gente ser gentil, a gente sorrir pro outro, né? A gente cumprimentar, a gente cumprimentar. E essa atitude interna de oração. A gente tem que estabelecer essa sintonia é quando a gente tem que estabelecer essa sintonia quando a gente começa qualquer trabalho dentro da casa espírita. Então ela faz parte da nossa rotina de trabalho aqui na casa espírita. Seja ela uma palestra, seja ela uma reunião, seja ela um encontro pra decidir o almoço. Seja o que for, a gente tá sempre sintonizando pra que tudo ocorra bem, pra que tudo aconteça bem naquela atividade. Então, mas na verdade a gente não vem à casa espírita para orar, né? A casa espírita, ela é um templo sim, é um templo de oração sim, as atividades aqui envolvem a oração, mas eu não preciso estar fazendo isso só aqui. Porque se o templo maior é o meu coração, eu posso orar em qualquer lugar, eu posso orar na minha casa, eu posso orar na minha cama, eu posso orar embaixo do chuveiro, eu posso orar na praia, eu posso orar no ônibus, eu posso rezar onde eu quiser. Porque o importante é o templo interno estar arrumado, né? É o templo interno estar em sintonia de oração, em condições de oração. Então essa é a questão mais importante do que a gente ir a um local para fazer a oração. A gente não precisa vir aqui pra orar. A gente faz essa oração aqui sempre, mas o local mais importante da gente orar é o nosso coração. É ele que tem que estar bem pra esse momento. E o nosso trabalho em nos melhorar, em ouvir essas respostas que eles nos trazem. E fazer o esforço da melhora, e persistir, e continuar buscando melhorar, e continuar buscando ler alguma coisa. Livros de prece vocês vão encontrar vários aqui embaixo na livraria, de mensagens edificantes, CDs de música. Tudo isso vai nos ajudar a manter esse nosso estado de oração. Isso é muito importante. Esse é o nosso movimento. É isso que vai nos fazer merecer cada vez mais respostas. Que às vezes não são as que a gente quer, mas são as que a gente precisa. E que vão nos ajudar a melhorar. Então, era isso que eu queria trazer com relação ao merecimento. E pra gente também começar a se encaminhar pro final, a gente vai também cantar junto uma última música. Por quê? Porque a prece, ela não é só pedir, 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 né? A gente falou do pedir e do obter aqui, mas nesse capítulo ele fala de duas coisas mais que são muito importantes na nossa prece. Reconhecer a grandeza de Deus, que é o Pai Criador de todas as coisas. Então é louvar a Deus, glorificar a Deus. Reconhecer a sua importância na nossa vida, reconhecer a sua presença na nossa vida. Então, a prece também é isso. E uma outra coisa que ele traz também é que a prece também é para agradecer. Agradecer, a Nelly agradeceu aqui no início da palestra, né? Na prece de abertura, né? A gente sempre agradece a oportunidade de estar aqui na casa, porque é um espaço que a gente tem pra refletir, né? É um espaço onde nós estamos sintonizados com o bem. Mas a gente também não agradece só coisa boa, não. A gente agradece a dificuldade também. Porque a dificuldade é que nos fortalece, é que nos faz enxergar aquilo que a gente precisa mudar, é que nos faz fazer o movimento de transformação nosso. Porque essa também é uma coisa importante. A gente pode pedir pelo outro? Sim, a gente pode. Mas seremos atendidos? Seremos, né? A nossa interseção será considerada? Sim, será. Mas vai depender do merecimento de quem? Do outro, né? Vai depender daquilo que ele também está fazendo pra estar bem. Então, a nossa interseção é sempre válida? É válida e é importante. Não deixem de orar por ninguém. É muito importante. Mas, com todos esses elementos, a gente também tem que lembrar que vai depender do merecimento dele. Então, é importante a gente agradecer por tudo. E tem várias músicas também que a gente vai lembrar que falam de agradecer. Agradecer ao novo dia, né? Agradecer pelas dificuldades, agradecer pelas tempestades, porque elas passam e vem um novo dia pra gente recomeçar. Essa música também traz a questão do recomeço, que é o trabalho continuado pra gente estar bem, né? E eu queria encerrar com uma música que ela traz também esses outros elementos de agradecer a dificuldade, de agradecer também pelos erros e acertos, de melhorar, de evoluir, de elevar o nosso pensamento a Deus, né? E essa música vocês também conhecem, essa música a gente também vai cantar junto. Essa música é de cria da casa, de jovens da casa, pra aqueles que não sabem, a gente tem o trabalho de mocidade e infância. Tava aqui bem bonito, aqui, quando eu cheguei. Venha participar da evangelização da família, que é muito bonito o trabalho. Então, nós temos aqui um grupo de jovens, temos aqui um grupo de crianças, que já estão vivenciando esses ensinamentos aí desde cedo e pensando sobre isso, pras suas vidas. Então, nesse trabalho, nós tivemos alguns jovens que passaram por ele aqui, e dali surgiu um grupo, que tem várias músicas bonitas, eu vou dizer pra vocês, são muitas músicas bonitas. E eu escolhi uma que se chama, exatamente, Em Prece, que é desses jovens que passaram aqui pela mocidade. E essa música, o áudio dela, se é o do vídeo, vai estar um pouquinho barulhento, porque eles têm muitos fãs aqui. E se a gente preferiu dar preferência à letra, mas no vídeo é interessante, porque eles estão cantando exatamente aqui, nesse salão e nesse palco, em benefício de uma outra casa, que estava passando por uma situação difícil. E eles estão cantando exatamente aqui, olha aí o vídeo da música. Mas a gente vai poder olhar a letra, porque ela é mais importante pra gente hoje. O vídeo está no YouTube, quem tiver acesso, a banda se chama Estado de Espírito. E são várias músicas bonitas, quem tiver acesso, vai lá, que faz parte também da gente se manter em harmonia, em sintonia e em atitude de prece. Não está fazendo nada na internet, dá um pulinho lá no YouTube e olha lá o Estado de Espírito, pra gente pensar um pouquinho mais. Então a gente vai cantar essa música junto. Ela tem uma letra importante, que o apoio técnico vai botar aqui pra gente. Sem ele eu não sou nada aqui hoje, gente, essas músicas todas e esses vídeos. Quem souber, está liberado pra cantar. Senhor, eu elevo o pensamento para alcançar a Ti. Do fundo do coração, eu quero melhorar, por isso que eu estou aqui presente. O presente, mas não para pedir, apenas para agradecer, o presente quer viver, pela chance de errar, tentar corrigir, errar novamente e aprender. E agora conseguir, por me fazer entender, depois de tudo o que depende de mim, saber que é preciso evoluir, e é por isso que eu estou aqui. Pensamento, cansar a Ti, do fundo do coração, eu quero melhorar, Por isso que eu estou aqui presente, mas não para pedir, apenas para agradecer. O presente quer viver, obrigado pela chance de errar, tentar corrigir, Errar novamente e aprender, e agora conseguir, Me fazer entender, depois de tudo o que depende de mim, saber que é preciso evoluir, E é por isso que é preciso evoluir, e é por isso que é preciso evoluir, Muito bem gente, então esse era o recado que a gente tinha pra noite de hoje. Que a gente não desista nunca de tentar crescer, evoluir, agradecer as dificuldades, Porque elas têm o seu papel na nossa transformação. Elas não são de forma alguma a negativa de Deus, ao contrário, Elas são a sua mão nos permitindo nos transformar e melhorar a cada dia. Então vamos agradecer o dia bonito de recomeçar, Vamos agradecer o que a gente recebe de intuição, de bom, de alívio, E vamos agradecer também as dificuldades que nos transformam, Que nos ilumina a cada dia. Então esse era o recado da noite de hoje. Eu agradeço terem embalado comigo as músicas, E estarem aqui perseverantes, No tratamento, no estudo, E no trabalho com Jesus. Fiquemos com Deus, que a paz de Jesus esteja conosco. A gente, nesse momento, vai fazer o último exercício de hoje, Da nossa palestra. A gente vai dar um minutinho, Pra que cada um, silenciosamente, nesse instante, Faça a sua prece. Faça a sua oração, Pedindo, agradecendo, E louvando ao Pai Maior, Que nos permite estar aqui. A gente vai fazer um minutinho de silêncio, Pra cada um, fazer a sua prece. E assim, Mestre querido, Deus, Pai Maior, Louvado seja teu nome, Bendito sejas, Por tudo que nos dás. Pedimos, Senhor, nesse momento, Por todos aqueles que não te conhecem, Pedimos por todos aqueles que se encontram em dor e sofrimento. Pedimos por cada um de nós, Que estejamos atentos e vigilantes, Senhor. Pedimos pelos nossos lares, A visita fraterna dos irmãos, A visita fraterna dos irmãos, Queridos, Trabalhadores do bem, Para a harmonia do nosso lar. Agradecemos, Senhor, A oportunidade de conhecer a doutrina espírita, Que nos consola, Transforma. Agradecemos a oportunidade de ter esta casa, Este ambiente que nos alivia. Agradecemos a intervenção, Senhor, Dos companheiros espirituais na nossa vida, Nos ajudando, Nos auxiliando e nos inspirando. Agradecemos por viver, Pela chance de errar, De tentar novamente, De conseguir, Senhor, Vencer cada desafio. Permita, Senhor, Que possamos sair daqui em paz, Em harmonia. Permita que a luz, Que vai nos ajudar a encontrar as soluções, Permaneça acesa em nós, Pela prece, Permita, Senhor, Que a gentileza, Seja, O nosso dia a dia, Esteja presente, No nosso olhar, Nas nossas atitudes, Fazendo, Um estado de oração permanente, Em nossa vida, Senhor. Ilumina, Nossas almas, E assim, Pedimos a permissão, Para encerrar, O estudo, Da noite de hoje, Na casa que leva, O nome de Jesus, E a esperança, Nos seus ensinamentos, A casa de esperança em Cristo, Que assim seja. Obrigada, Senhor, Que a Tua paz permaneça conosco, E que a Tua luz, Esteja em todos os lares, Nas famílias, Com os casais, Com todos, Enfim, Envolve, A nossa querida, A nossa querida, Dirigente, Tiago Acerra, Que ela possa ter, Suas forças renovadas, Que ela possa, Ser envolvida, Com forças, Com fé, Com perseverança, Que continue, Firme, Na sua tarefa, Obrigada, Senhor, E é em Teu nome, Em nome dos nossos guias, E protetores, Mas acima de tudo, Em nome de Deus, É que damos por encerrada, A primeira parte, Das atividades, Na noite de hoje, Que a Tua paz, Nos acompanhe, Hoje e sempre, Graças a Deus. Amém.